Aula 1. Alojamento e recomendações. Aiana, alguma vez viajou para o estrangeiro e teve o seu alojamento resolvido de antemão? Olá, John. Sim, eu tenho. É sempre uma boa ideia planear com antecedência e reservar o seu alojamento com antecedência. Isso é verdade. Estou a planear uma viagem a Londres no próximo mês. Alguma recomendação sobre como encontrar bons lugares para ficar? Bem, pode começar por verificar plataformas de reservas online como o Airbnb ou BookingCon. Dispõem de um vasto leque de opções. Ok, vou verificar isso. Alguma outra sugestão? Outra opção é pedir recomendações a amigos ou familiares que já estiveram em Londres. Talvez conheçam algumas joias escondidas. Se procura algo mais acessível, pode considerar ficar em hostels ou procurar hotéis económicos. Podem ser bastante económicos. Isso soa como um bom plano. Quero aproveitar ao máximo a minha viagem sem gastar muito em alojamento. Absolutamente. É importante encontrar um equilíbrio entre conforto e custo. Além disso, certifique-se de ler comentários de hóspedes anteriores antes de fazer uma reserva. Bom ponto. Vou definitivamente levar isso em consideração. Obrigado pelo conselho. Lição 2. Buracos de donut. Ayana, alguma vez se perguntou por que é que a maioria dos donuts tem um buraco no meio? Olá, John. Sim, eu tenho. Na verdade, é bastante interessante. Mesmo esses furos que são perfurados no donut podem ser vendidos separadamente como um de leite. A sério? Não fazia ideia. Então, eles vendem os buracos de donut também? Sim, eles fazem. São muitas vezes chamados de buracos de donut ou manskins e vêm em sabores diferentes. Isso é fascinante. Sempre achei que o buraco era apenas para fins estéticos. Isso contribui para a aparência do donut, mas a principal razão para o buraco é garantir um cozimento uniforme em todo o donut. Ah, isso faz sentido. Então, removendo o centro, o donut cozinha mais uniformemente? Exatamente. Permite que o calor penetre na massa de ambos os lados, resultando numa textura e sabor consistentes. Nunca me apercebi que havia tanta reflexão por detrás de um simples donut. É bastante inteligente. Definitivamente é. E a melhor parte é que pode desfrutar do próprio donut e dos buracos do donut separadamente. É uma situação ganha-ganha. Poderá desfrutar de todo o donut e dos saborosos buracos de donut também. Absolutamente. É um deleite delicioso que satisfaz diferentes desejos. Além disso, os orifícios dos donuts são muitas vezes pequenos, o que os torna perfeitos para partilhar. Terei de experimentar uns buracos de donut da próxima vez que visitar uma padaria. Obrigado por partilhar esta informação interessante. Aula 3. Museus locais. Aiana, já alguma vez visitou algum museu local? Olá, John. Sim, eu tenho. Têm muito a oferecer em termos de arte, história e cultura. Isso soa fascinante. Qual museu recomendaria visitar? Bem, depende dos seus interesses. Se gostas de arte, há um grande museu de arte contemporânea no centro da cidade. Eu aprecio a arte. E a história? Existem museus que se concentram nisso? Absolutamente. Há um museu de história local que mostra a rica história e património da região. Isso é fantástico. Goste de aprender sobre o passado e como ele moldou o presente. É um ótimo lugar para obter insights sobre a comunidade local e entender as suas raízes. Estou definitivamente a acrescentar isso à minha lista. Estes museus estão abertos o ano todo? Sim, a maioria deles estão abertos durante todo o ano, embora possam ter horários ou dias específicos de funcionamento. É bom saber. Vou verificar os horários deles antes de planear a minha visita. É uma ideia inteligente. Seria decepcionante chegar e descobrir que estão encerrados. Absolutamente. Quero aproveitar ao máximo o meu tempo e explorar estes museus a fundo. Não tenha o seu tempo. Leia as descrições e mergulhe nas exposições. É uma ótima maneira de expandir o seu conhecimento. Estou ansioso por isso. Obrigado pelas recomendações. Aula 4. Tratamento hospitalar. Aiana, acha que todas as doenças precisam de ser tratadas no hospital? Olá, John. Nem todas as doenças requerem tratamento hospitalar. Muitos podem ser geridos através de medicamentos ou cuidados ambulatorial. É bom saber isso. Sempre achei que todas as doenças precisavam de hospitalização. Aiana, acha que todas as doenças precisam de ser tratadas no hospital? Os hospitais estão equipados para lidar com casos graves e complexos, mas para doenças menores, visitar um consultório médico ou clínica é muitas vezes suficiente. Entendo. Então, como é que as pessoas decidem se vão ao hospital ou procuram outras formas de tratamento? Depende da gravidade dos sintomas e da recomendação de um profissional de saúde. Eles avaliam a situação e determinam o melhor curso de ação. Isso faz sentido. É importante confiar nos seus conhecimentos e seguir as suas orientações. Absolutamente. Possuem o conhecimento e a experiência para tomar decisões informadas sobre o nível adequado de cuidados. E as condições crónicas que requerem tratamento contínuo? Os hospitais são a única opção? Não necessariamente. Muitas doenças crónicas podem ser geridas através de visitas regulares a clínicas especializadas ou consultando médicos de cuidados primários. Isso é reconfortante. Deve ser mais conveniente que os doentes tenham outras opções que não as visitas ao hospital. Oferece definitivamente mais flexibilidade e conveniência, especialmente para a gestão a longo prazo de condições como diabetes ou hipertensão. Fico feliz em ouvir isso. As visitas ao hospital podem, por vezes, ser intimidantes e esmagadoras. Podem ser, mas os hospitais desempenham um papel crítico no tratamento de doenças graves e emergências. É importante tê-los como recurso quando necessário. Absolutamente, os hospitais são essenciais para prestar cuidados especializados e salvar vidas. É por isso que é crucial perceber quando é necessário o tratamento hospitalar e quando outras formas de cuidados são mais adequadas. Agradeço o esclarecimento. É importante ter uma perspectiva equilibrada sobre as opções de cuidados de saúde. Lembre-se, consulte sempre os profissionais de saúde para aconselhamento personalizado sobre a sua própria saúde. Aula 5 Intercâmbio cultural Olá, Ana. Tenho lido sobre a rica história da Polónia. Poderá haver uma confirmação constante disso em solo polaco? Olá, John. Absolutamente. A Polónia tem um património cultural diversificado que é orgulhosamente celebrado e preservado. É evidente na arquitetura, tradições e até na arte. Isso é fascinante. Estou particularmente interessado na música tradicional polaca. Existe algum instrumento específico que se destaque? Sim, o acordeão ocupa um lugar especial na música folclórica polaca. Os seus tons vibrantes e melódicos acrescentam um charme único às canções tradicionais. Adorava ouvir música folclórica polaca. Existem eventos ou festivais locais onde eu possa vivenciá-lo. Definitivamente. Há festivais folclóricos anuais realizados em diferentes regiões da Polónia. Apresentam música tradicional, dança e artesanato. Isso soa como uma oportunidade fantástica de mergulhar na cultura local. Existem outras formas tradicionais de arte na Polónia? Existem outras formas tradicionais de arte na Polónia? Absolutamente. A arte popular polaca é conhecida pelos seus padrões intrincados e cores vibrantes. A arte do corte de papel, conhecida como o Isinanki, é particularmente popular. Vi alguns exemplos do Isinanki e eles são realmente impressionantes. É incrível como os artistas criam designs tão intrincados apenas com papel. É uma habilidade transmitida através de gerações e cada região tem o seu próprio estilo distinto. Definitivamente. Vale a pena explorar. Vou fazer questão de visitar alguns mercados locais ou lojas de artesanato para ver se consigo encontrar alguma peça do Isinanki. Seria uma lembrança única. Isso é uma ótima ideia. Encontrará uma grande variedade de artesanato que mostram o rico património artístico da Polónia. Estou muito entusiasmado com este intercâmbio cultural. É uma oportunidade maravilhosa para aprender e apreciar as tradições de outro país. Absolutamente. O intercâmbio cultural alarga os nossos horizontes e promove a compreensão e a valorização das diferentes culturas. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar estas ideias. Mal posso esperar para explorar e experimentar a riqueza cultural da Polónia. Lição 6 Dicas de viagem Olá, Ana. Estou a planear uma viagem a um país estrangeiro. Tem alguma dica de viagem? Olá, John. Certamente. Ficaria feliz em ajudar. Para onde planei a ir? Estou a pensar em visitar a Itália. Ouvi dizer que é um país bonito com muito para ver. É uma ótima escolha. A Itália tem uma arquitetura incrível, comida deliciosa e rica história. Já considerou a barreira linguística? Sim, estou um pouco preocupado com isso. Não falo italiano. Será difícil comunicar? Enquanto muitos italianos falam inglês, é sempre útil aprender algumas frases básicas na língua local. Mostra respeito e pode tornar as interações mais suaves. Isso é um bom ponto. Vou aprender algumas frases-chave, como Olá, Obrigado e Onde é a casa de banho? Excelente. Isso será definitivamente útil. Outra dica importante é estar atento aos costumes e etiqueta locais. Não quero ofender ninguém sem querer. Há alguma alfândega específica que eu deveria conhecer em Itália? Os italianos valorizam o espaço pessoal e muitas vezes cumprimentam-se com um aperto de mão ou um beijo na bochacha. Também é habitual vestir-se bem, especialmente quando se visita locais religiosos. Vou ter isso em mente. Vestir-se adequadamente e respeitar o espaço pessoal são aspectos importantes da sensibilidade cultural. Absolutamente. É sempre bom estar atento aos costumes locais e adaptar-se de acordo. Outra dica é ter cuidado com os seus pertences. A segurança é, sem dúvida, uma prioridade. Existem locais ou situações particulares em que eu deveria ter mais cuidado. Áreas turísticas e transportes públicos podem ser os principais alvos dos carteiristas. Mantenha os seus objetos de valor seguros e esteja vigilante em locais lutados. Vou certificar-me de manter os meus pertences por perto e ser cauteloso. É melhor prevenir do que remediar. Definitivamente. Por último, não se esqueça de experimentar a gastronomia local. Estou muito ansioso para me deliciar com comida italiana. É um dos destaques da minha viagem. Obrigado por todas estas dicas valiosas. Sinto-me mais preparado e animado com a minha próxima aventura. Lição 7 Shopping de janelas Olá, Ana. Viu a nova boutique de luxo que abriu o centro da cidade? Não posso pagar. É demasiado caro. Ai, John. Sim, ouvi falar disso. Mesmo que não possamos comprar nada, vamos dar uma olhadela. Oh, olhe para lá. Uau! Essa bolsa é absolutamente deslumbrante. Aposto que vais gostar. É lindo. O artesanato é notável. Mas tem razão, está muito além do meu orçamento. Vamos admirá-lo de longe. Absolutamente. Às vezes, fazer compras de vitrine pode ser igualmente agradável. Vejam os sapatos em exposição. São tão elegantes. Oh, são tão lindos. Adoro o design e a atenção ao detalhe. Mas, infelizmente, são demasiado caros para mim. sei o que queres dizer. Itens de luxo podem ser bastante caros. No entanto, ainda é bom apreciar a arte e a criatividade por trás deles. Tens razão. É inspirador ver como a moda pode ser uma forma de autoexpressão. Oh, olhe para esse colar requintado. Esse colar é realmente uma obra de arte. O design intrincado e as pedras preciosas cintilantes tornam-no uma peça marcante. Seria definitivamente uma adição impressionante a qualquer roupa. Mas, infelizmente, está fora da minha faixa de preço. Vamos continuar a nossa aventura de vitrine. Absolutamente. Há tanto para ver e apreciar. Ou, olha aquele terno estiloso na vitrine. Parece tão nítido. É verdade. A alfeitaria e o tecido parecem ser da mais alta qualidade. Faria com que qualquer pessoa parecesse incrivelmente à PTA. Concordo. É incrível como as roupas podem aumentar a confiança e causar uma impressão duradoura. Ou, e olhe para esses relógios elegantes. Esses relógios são uma mistura perfeita de sofisticação e funcionalidade. São definitivamente um símbolo de luxo e precisão. De facto, cada relógio conta uma história de artesanato e engenharia de precisão. É fascinante ver os intrincados mecanismos. Absolutamente. É um testemunho da engenhosidade humana. Apesar de não pudermos pagar estes artigos de luxo, ainda podemos apreciar a sua beleza. Tens toda a razão. As vitrine permitem-nos usufruir da estética e sonhar com as possibilidades. têm sido uma experiência deliciosa. Não podia estar mais de acordo. Foi um prazer explorar o mundo do luxo e do design consigo. Vamos continuar a nossa aventura. Definitivamente. O mundo da moda e do luxo nunca deixa de surpreender. Vamos ver o que mais nos chama a atenção enquanto continuamos a nossa jornada de compras de vitrina. Aula 8 Explorando a arte Olá, Ana. Descobri recentemente um novo interesse pela arte. Também gosto de arte. Sou muito bom a desenhar e a pintar. Olá, John. É maravilhoso ouvir isso. A arte é uma forma de expressão tão bonita. Tem algum artista ou estilo de arte favorito? Sou atraído por pinturas impressionistas. A forma como captam a luz e evocam emoções é fascinante para mim. E tu? Aprecio vários estilos de arte, mas gosto particularmente do surrealismo. A qualidade onírica e imaginativa das obras surrealistas cativa-me sempre. O surrealismo é verdadeiramente intrigante. Permite-nos explorar as profundezas da nossa imaginação e desafiar a realidade. Já alguma vez tentou criar arte surrealista? Sim, experimentei elementos surrealistas nas minhas pinturas. É uma forma de ultrapassar os limites da arte tradicional e deixar a minha imaginação correr solta. Isso soa fantástico. Adoraria ver algumas das tuas obras de arte um dia. Por falar nisto, tem alguma dica para alguém começar pelo desenho e pela pintura? Absolutamente. A prática é fundamental. Comece com esboços simples e vá gradualmente até temas mais complexos. Não tenhas medo de cometer erros e aprender com eles. isso é um ótimo conselho. Acredito que a prática leva à perfeição em qualquer empreendimento criativo. Existem técnicas ou meios específicos que recomende. Depende da sua preferência, mas sugiro experimentar diferentes meios como lápis, carvão, aquarelas ou acrílicos. Cada meio oferece possibilidades únicas. vou definitivamente dar-lhes uma oportunidade. É emocionante explorar diferentes meios e ver como eles podem melhorar a minha expressão artística. Tem alguma galeria de arte ou museu favorito? Há tantas instituições de arte maravilhosas em todo o mundo, mas uma das minhas favoritas é o Museu do Louvre, em Paris. A coleção lá é verdadeiramente extraordinária. O Louvre é lendário, de facto. Espero um dia visitá-lo e admirar obras-primas icónicas como a Mona Lisa. Há algum artista menos conhecido que admira? Absolutamente. Há muitos artistas talentosos que merecem reconhecimento. Uma artista que admiro é Frida Kahlo. Os seus autorretratos são profundamente introspectivos e poderosos. A arte de Frida Kahlo é verdadeiramente notável. A sua capacidade de transmitir emoções através dos seus autorretratos é inspiradora. Vou certificar-me de explorar mais do seu trabalho. Isso é maravilhoso. A arte tem uma maneira de tocar as nossas almas e conectar-nos a um nível mais profundo. Fico feliz que esteja a abraçar esta jornada criativa. Obrigado. Foi um prazer falar de arte convosco. Estou ansioso para explorar ainda mais o mundo da arte e partilhar as nossas experiências artísticas. Lição 9 Dilema das Viagens Olá Ana Fez algum progresso na decisão do seu próximo destino de viagem? Está a considerar que estou dividido entre a Polónia e a Hungria? Olá John compreendo perfeitamente o teu dilema. Tanto a Polónia como a Hungria oferecem experiências culturais ricas e atrações deslumbrantes. Que fatores está a considerar? Bem, sou atraído pela Polónia pelos seus locais históricos como Cracóvia e Varsóvia. A arquitetura e os museus são fascinantes, mas a Hungria também tem o seu charme com Budapeste e os banhos termais. Absolutamente. A história da Polónia é cativante e a oportunidade de explorar os seus castelos medievais e aprender sobre o seu passado é sedutora. Por outro lado, a e a mistura única de culturas fazem dela um destino intrigante. Concordo. É uma decisão difícil. Estou também a ter em conta a gastronomia local. O pierogi polaco e o golaz húngaro são deliciosos. Está a fazer-me dar água na boca. A cozinha polaca é conhecida pelos seus pratos saudáveis enquanto a cozinha húngara oferece uma deliciosa combinação de sabores. Já considerou a beleza natural dos dois países? Isso é um bom ponto. As paisagens pitorescas da Polónia, como as montanhas Tatra e os lagos deslumbrantes, chamam-me. Mas o rio Danúbio da Hungria e o encantador campo húngaro são igualmente sedutores. ambos são como opções fantásticas para os amantes da natureza. Outro aspecto a considerar é a acessibilidade e acessibilidade de cada destino. Já investigou isso? Sim, a Polónia oferece geralmente opções mais económicas para alojamento e refeições. No entanto, a Hungria possui uma infraestrutura turística bem desenvolvida e é facilmente acessível a partir de várias partes da Europa. Isso é algo a ter em mente. É sempre útil considerar a logística e o orçamento ao planear uma viagem. Tem algum amigo ou conhecido que tenha visitado qualquer um dos países? Sim, um amigo meu viajou recentemente para a Polónia e teve um tempo incrível explorando as cidades e conectando-se com os locais. No entanto, não ouvi falar muito da Hungria em primeira mão. Ouvir sobre experiências pessoais pode ser valioso. Vale a pena contactar o seu amigo para obter mais informações sobre a sua viagem à Polónia. Quanto à Hungria, fóruns e avaliações de viagens online podem fornecer informações úteis. Tens razão. Ouvir experiências em primeira mão pode dar-me uma melhor noção do que esperar. Vou falar com o meu amigo e fazer mais algumas pesquisas. Em última análise, tenho a certeza de que ambos os países ofereceriam experiências fantásticas. Absolutamente. Quer escolha a Polónia ou a Hungria, estou confiante de que terá uma viagem memorável repleta de encontros culturais únicos e vistas deslumbrantes. Obrigado. As suas ideias têm sido úteis. Vou levar algum tempo a pesar os prós e os contras antes de tomar uma decisão final. É um dilema excitante de se ter. Lição 10. O debate crocante. Olá, Ana. Já reparou como as batatas fritas vêm em tantas variedades diferentes? Podem ser grossos ou finos, estriados ou planos, picantes ou sem sossego. Ei, John, tens toda a razão. O mundo das batatas fritas é bastante diversificado. Pessoalmente, gosto da textura crocante e dos sabores que oferecem. Qual é o teu tipo favorito? Bem, estou dividido entre lascas grossas e as clássicas finas. Os chips de corte grosso têm uma crocância satisfatória, enquanto os finos são mais leves e crocantes. E tu? Inclino-me para fichas estriadas. As cristas adicionam uma camada extra de textura e tornam cada mordida mais agradável. Além disso, são perfeitos para mergulhar em salsa ou outras salgadas. As fichas com cristas têm o seu apelo. Mantém-se bem com molhos e molhos, permitindo o máximo sabor. Por falar em sabor, prefere batatas fritas picantes ou mais suaves. Gosta de um pouco de especiarias, por isso tenho tendência a inclinar-me para as variedades mais picantes. O calor adicional adiciona um toque emocionante à experiência de lanches. E tu? Estou mais inclinado para as opções mais brandas. Aprecio sabores subtis que permitem que o sabor natural da batata brilhe. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Esse é um ponto válido. Por vezes, a simplicidade pode ser igualmente satisfatória. Já alguma vez experimentou algum sabor único ou invulgar de batata frita? Sim, me deparei com alguns sabores interessantes como churrasco, creme de leite e cebola e até picles de endro. É fascinante como os fabricantes de chips criativos podem obter. Absolutamente. É divertido explorar novos sabores e descobrir combinações inesperadas. Uma vez, experimentei batatas fritas de sal e vinagre e o sabor picante pegou de surpresa. Os chips de sal e vinagre são definitivamente uma experiência de sabor única. O sabor picante pode ser bastante refrescante. Há outros petiscos que gosta além das batatas fritas? Ou, definitivamente, sou fã de pipocas, principalmente quando é temperada com caramelo ou queijo. É uma alternativa mais leve aos chips e ainda oferece uma crocância satisfatória. A pipoca é uma escolha clássica. Gostei da variedade que oferece com opções doces e salgadas. É um ótimo lanche para noites de cinema. Tem alguma dica para fazer batatas fritas caseiras? Absolutamente. Uma dica é cortar as batatas o mais finamente possível para um resultado mais crocante. Também é importante temperar uniformemente as batatas fritas antes de assá-las ou fritá-las. Obrigado pelas dicas. Vou ter isso em mente se decidir fazer as minhas próprias batatas fritas. Parece uma experiência divertida e deliciosa. Sejam bem-vindos. Batatas fritas caseiras podem ser um deleite saboroso e satisfatório. Aproveite o processo e não se esqueça de experimentar diferentes sabores e temperos. Definitivamente farai. Obrigado pela conversa agradável sobre batatas fritas. Agora estou com vontade de um saco de batatas fritas para comer. Ah! Consigo perceber o desejo. Pegue uma bolsa e divirta-se. Foi um prazer discutir este tópico crocante convosco. Feliz lanche! Obrigado! Feliz lanche para si também. Até à nossa próxima conversa. Tenha cuidado e aproveite o seu dia. Aula 11 Explorando mudanças culturais Olá, Ana. Tenho lido sobre mudanças culturais ultimamente. Parece que houve um clima de rebelião contra as normas tradicionais. Olá! Sim, também notai isso. As pessoas hoje em dia estão mais inclinadas a desafiar costumes e crenças estabelecidos. Absolutamente. Houve um aumento no número de indivíduos que adotaram estilos de vida alternativos. Não acha? Definitivamente. Os modos de vida não tradicionais ganharam popularidade, permitindo às pessoas expressarem a sua singularidade. Concordo. É fascinante como a sociedade se tornou mais recetiva a diversas identidades e escolhas. Sim, e com esta aceitação, tem-se assistido a um aumento da celebração da individualidade e da liberdade pessoal. Isso é verdade. As pessoas são agora encorajadas a perseguir as suas paixões e a seguir os seus próprios caminhos. É revigorante ver como as normas sociais estão a evoluir, permitindo que os indivíduos se libertem das expectativas sociais. Sem dúvida que sim. Esta mudança cultural trouxe um sentimento de empoderamento e libertação para muitos. Não podia estar mais de acordo. Esta mudança abriu novas oportunidades para todos explorarem e abraçarem. Definitivamente. É importante para nós abraçar estas mudanças e adaptar-nos à paisagem cultural em evolução. Tens razão. Ao compreender e apreciar estas mudanças, podemos promover uma sociedade mais inclusiva e progressista. Absolutamente. É um momento emocionante para fazer parte deste mundo em constante mudança. Verdadeiramente é. Vamos continuar a aprender e a crescer juntos, abraçando a beleza da diversidade cultural. Sou totalmente a favor. Vamos continuar a explorar e celebrar a riqueza das diferentes perspetivas. Concordo. Um futuro cheio de possibilidades infinitas e uma compreensão mais profunda um do outro. Aula 12. Explorando a colaboração empresarial. Olá, Ana. Tenho pensado numa ideia fascinante. E se colaborarmos num empreendimento empresarial? Olá. É uma ideia sedutora. Estou curioso. Como é que a receita seria partilhada entre nós? Bem, poderíamos considerar uma distribuição justa com base nas nossas respetivas contribuições e responsabilidades. Parece razoável. É importante estabelecer diretrizes claras para a partilha de receitas para evitar mal-entendidos. Absolutamente. A transparência e a comunicação aberta serão fundamentais para assegurar uma parceria harmoniosa. Concordado. Deveríamos também delinear as funções e as tarefas específicas pelas quais cada um de nós será responsável. Definitivamente. Ao definir as nossas áreas de especialização, podemos alavancar os nossos pontos fortes e trabalhar juntos de forma eficiente. Isso faz sentido. A colaboração eficaz depende da utilização das nossas competências individuais para alcançar objetivos partilhados. Precisamente. Devemos também considerar os riscos e desafios potenciais que podem surgir ao longo do caminho. Sim, estar preparado para obstáculos ajudar-nos a navegar através das dificuldades e a encontrar soluções em conjunto. Absolutamente. A flexibilidade e a adaptabilidade serão cruciais para ultrapassar eventuais imprevistos. Não podia estar mais de acordo. Deveríamos estar abertos a ajustar as nossas estratégias conforme necessário para garantir o sucesso. Concordado. É importante abordar esta colaboração com uma mentalidade de crescimento e vontade de aprender. Definitivamente. A aprendizagem e melhoria contínuas contribuirão para a sustentabilidade a longo prazo do nosso empreendimento. Isso é verdade. Deveríamos também estabelecer um sistema de comunicação regular e atualizações dos progressos. Sim, manter-se informados e alinhados fomentará um sentimento de confiança e responsabilidade. Absolutamente. Os check-ins regulares permitir-nos à O celebrar conquistas e abordar quaisquer preocupações prontamente. Concordado. É essencial manter uma relação de trabalho positiva e construtiva ao longo da nossa colaboração. Não podia estar mais de acordo. O respeito mútuo e o apoio serão a base da nossa parceria. Definitivamente. Vamos embarcar neste empreendimento juntos, abraçando as oportunidades e os desafios que surgem no nosso caminho. Absolutamente. Estou entusiasmado com as possibilidades que temos pela frente. Um bom trabalho de colaboração. Lição 13. Garantir chamadas de despertar atempadas. Olá, Ana. Vou fazer uma viagem de negócios na próxima semana. Poderia ajudar-me a garantir que tenho uma chamada de atenção atempada? Olá. Claro, não te preocupes. Vou certificar-me de que estás acordados e pronto para o teu dia a tempo. Isso é um alívio. Tenho uma reunião importante pela manhã e não quero dormir muito. Percebo. Vou definir vários alarmes para garantir que acorda prontamente. Obrigado. É sempre útil ter alguém de confiança com quem contar para as chamadas de atenção. Terei todo o gosto em ajudar. Há uma hora específica em que gostaria que eu acordasse? Sim. Preciso acordar às 7 horas para me dar tempo suficiente para me preparar para a reunião. Notado. Vou definir o primeiro alarme para as 6 horas e 45 para lhe dar um lembrete suave de despertar. Isso soa perfeito. Vai dar-me alguns minutos a mais para relaxar o dia. Ótimo. Aparei outro alarme para as 6 horas e 50 para o caso de precisar de um empurrão adicional. Isso é atencioso da sua parte. É melhor prevenir do que remediar quando se trata de acordar a tempo. Absolutamente. Quero ter a certeza de que tenho um bom início de dia sem preocupações. Agradeço a sua atenção aos pormenores. É reconfortante saber que não vou perder nenhum compromisso importante. É um prazer ajudar-vos. Vou certificar-me de que os alarmes estão ajustados e prontos a funcionar. Obrigado. O vosso apoio fará uma diferença significativa no sucesso da minha viagem. Sejam bem-vindos. Estou aqui para ajudar. Concentre-se apenas nos vossos preparativos e eu cuidarei das chamadas de atenção. Não podia pedir um parceiro melhor. A sua fiabilidade e assistência são muito apreciadas. Fico feliz em poder ajudar. Lembrem-se, podem confiar em mim sempre que precisarem de uma chamada de atenção atempada. É reconfortante saber isso. Estou grato por tê-lo como amigo e aliado de confiança. Da mesma forma, juntos, garantiremos uma viagem tranquila e uma viagem de sucesso. Obrigado mais uma vez. Estou confiante de que, com o vosso apoio, tudo correrá bem. Lição 14 Abraçando perspetivas em mudança Olá, Ana. Já reparou que há sinais de uma mudança de coração, pelo menos em algumas partes do mundo? Olá. Sim, é bastante intrigante testemunhar mudanças nas perspetivas e atitudes. É revigorante ver as pessoas a tornarem-se mais abertas e receptivas a novas ideias. Absolutamente. Sugere uma vontade crescente de explorar diferentes possibilidades e desafiar as crenças tradicionais. Isso é verdade. No entanto, devemos ser cautelosamente otimistas e abordar estas mudanças com discernimento. Concordo. É importante avaliar criticamente as motivações por trás da mudança de perspetivas. Precisamente. Temos de garantir que as mudanças estejam enraizadas em verdadeiros progressos e não apenas em tendências temporárias. Absolutamente. A mudança sustentável requer uma compreensão profunda e um compromisso com o crescimento a longo prazo. Bem dito. É essencial envolver-se em conversas significativas e fomentar a empatia durante esta transição. definitivamente. Escutando ativamente e respeitando os diversos pontos de vista, podemos promover um diálogo saudável. Isso é fundamental. Deveríamos encorajar discussões construtivas que desafiem os preconceitos e promovam a inclusão. concordado. Concordado. Abraçar a diversidade de pensamento levará a soluções inovadoras e a uma sociedade mais harmoniosa. Absolutamente. Devemos também estar atentos à resistência potencial que vem com a mudança. Sim, a mudança pode ser recebida com ceticismo. Paciência e persistência ajudarão a superar a resistência. Não podia estar mais de acordo. É um processo gradual que requer educação e educação. De facto, ao fornecer informação e fomentar a compreensão, podemos facilitar a transformação positiva. Esse é o objetivo. Queremos que a mudança de coração seja sustentável e benéfica para todos os envolvidos. Absolutamente. Trata-se de criar um futuro melhor e deixar um impacto positivo nas gerações vindouras. Bem dito. Vamos continuar abertos à mudança e contribuir ativamente para um mundo mais inclusivo. Estou contigo. Juntos, podemos fazer a diferença abraçando perspetivas em evolução e promovendo a unidade. Obrigado. Os seus insights e compromisso partilhado com o progresso são verdadeiramente inspiradores. Da mesma forma, o nosso esforço coletivo contribuirá para um mundo mais brilhante e compassivo. Vamos continuar a aprender, a crescer e a adaptar-nos à medida que navegamos no cenário em constante mudança de ideias e valores. Absolutamente. Um passo a abraçar a mudança e trabalhar para um futuro melhor para todos. Felicitações a isso. Embarcamos nesta jornada de transformação com esperança e determinação. Lição 15 Descobrindo um terreno comum Olá, Ana. Logo perceberão que têm algo em comum com essa pessoa sempre que começo a falar com uma nova pessoa. Olá. É uma observação interessante. Muitas vezes é surpreendente como os interesses partilhados podem imersir de uma simples conversa. Absolutamente. É como descobrir ligações ocultas que aproximam as pessoas. É fascinante como um chat casual pode revelar experiências partilhadas ou paixões semelhantes. De facto. É um lembrete de que apesar das nossas diferenças muitas vezes partilhamos um terreno comum com os outros. Essa é a beleza da interação humana. Descobrimos a nossa humanidade partilhada através de conversas significativas. Exatamente. É uma forma de preencher lacunas e construir entendimento entre indivíduos de diversas origens. Tive inúmeras conversas onde surgiram pontos em comum inesperados, criando ligações instantâneas. É uma sensação maravilhosa quando percebemos que não estamos sozinhos nos seus pensamentos ou experiências. Verdadeiramente é. Esses momentos de conexão podem levar a amizades e colaborações duradouras. Absolutamente. É um lembrete de que estamos todos conectados de alguma forma, não importa o quão diferentes possamos parecer à primeira vista. Não podia estar mais de acordo. Quebra barreiras e fomenta um sentimento de unidade e empatia. É por isso que é importante abordar as conversas com uma mente aberta e uma curiosidade genuína. Definitivamente. Ao ouvir ativamente e interagir com os outros, criamos oportunidades para o surgimento de experiências partilhadas. É um lembrete para olhar para além das diferenças ao nível da superfície e encontrar linhas comuns que nos unem. Absolutamente. Podemos aprender muito uns com os outros quando abraçamos a nossa humanidade partilhada. É um lembrete poderoso de que, apesar das nossas viagens individuais, todos fazemos parte de uma tapeçaria maior da existência humana. Bem dito. Vamos continuar a ter conversas que nos aproximem e celebrem as nossas ligações partilhadas. Estou contigo. Aqui está a descoberta de um terreno comum e a promoção de relações significativas. Felicitações a isso. Que as nossas conversas continuem a inspirar compreensão e unidade. Saúde. Vamos abraçar o poder do diálogo e construir pontos que transcendem as nossas diferenças. Absolutamente. Juntos, podemos criar um mundo onde as ligações e experiências partilhadas prosperam. Obrigado. Os seus insights e o entusiasmo partilhado pela conexão humana são verdadeiramente inspiradores. Da mesma forma, vamos continuar a explorar o terreno comum que nos uné e celebrar a nossa humanidade partilhada. Concordado. Aqui estão conversas mais memoráveis e a descoberta de belas ligações ao longo do caminho. Lição 16 Chats Coffee Break Olá, Ana. Pessoal, existe uma zona separada para coffee breaks? Olá. Sim, a maioria dos sítios tem uma área designada onde as pessoas podem desfrutar dos seus coffee breaks. Isso é fantástico. É bom ter um espaço dedicado para relaxar e recarregar as energias durante o dia de trabalho. Absolutamente. Os coffee breaks proporcionam uma oportunidade valiosa para fazer uma pausa mental e socializar. Não podia estar mais de acordo. É uma oportunidade de se ligar com colegas e ter conversas informais. Definitivamente. Ajuda a fomentar um sentimento de camaradagem e constrai relações de trabalho mais fortes. É fascinante como os coffee breaks levam frequentemente a discussões improvisadas sobre vários tópicos. sim, esses chats casuais podem variar de assuntos relacionados com o trabalho a interesses pessoais e hobbies. É uma mudança refrescante em relação às formalidades do ambiente de trabalho. Exatamente. É um ambiente mais descontraído onde as pessoas podem expressar-se mais livremente. E não se trata apenas do café. É sobre a interação social e a conexão humana. Absolutamente. Os coffee breaks proporcionam uma pausa na rotina e permitem momentos de conexão. tive algumas das conversas mais interessantes durante os coffee breaks. É incrível como essas conversas podem despertar a criatividade e gerar novas ideias. Definitivamente. É uma oportunidade para aprender a partir de diferentes perspectivas e trocar conhecimentos. Isso é verdade. Nunca sabe o que vai descobrir ou quem vai encontrar durante uma pausa para o café. E não se limita apenas aos colegas. Às vezes, esbarram com pessoas de outros departamentos também. Essa é a beleza disso. Os coffee breaks podem facilitar as ligações interdepartamentais e a colaboração. é um lembrete de que mesmo no meio do trabalho há espaço para socializar e construir relações. Absolutamente. Acrescenta uma sensação de equilíbrio e bem-estar ao ambiente de trabalho. Então, da próxima vez que estivermos num coffee break, aproveitem a oportunidade para iniciar uma conversa. Nunca se sabe que histórias ou ideias interessantes poderá encontrar. E não se esqueça de saborear também a sua chávena de café. Felicitações a isso! Há pausas para café, conversas significativas e uma merecida pausa no nosso dia-a-dia. Saúde! Que os nossos coffee breaks sejam preenchidos com discussões envolventes e momentos de conexão. Absolutamente! Vamos abraçar o poder dos coffee breaks para fomentar relacionamentos e inspirar a criatividade. Obrigado! A sua perspetiva sobre o valor dos coffee breaks é verdadeiramente inspiradora. Da mesma forma, vamos continuar a aproveitar ao máximo estes momentos e a criar um ambiente de trabalho positivo. Concordado! Um pouco mais agradáveis coffee breaks e as ligações que eles trazem. Lição 17 Habilidades de rastreamento Olá, Ana! Adivinha o quê? Vi um agente da polícia hoje e ele tinha um cão policial com ele. Olá! Isso é fascinante! Os cães policiais são altamente treinados e possuem habilidades impressionantes de rastreamento. Absolutamente! O oficial mostrou-nos como o cão podia encontrar aromas e localizar objetos escondidos. Isso é incrível! Os cães têm um olfato excepcional, o que os torna perfeitos para tarefas de rastreamento. foi realmente impressionante testemunhar a capacidade do cão em ação. Seguiu o rastro do perfume sem esforço. Os sentidos olfatórios dos cães são muito mais poderosos que os nossos. Podem detetar cheiros que são indetectáveis para os seres humanos. é notável como o olfato deles pode ser utilizado em vários campos, incluindo a aplicação da lei. Sim, os cães policiais desempenham um papel crucial na procura de pessoas desaparecidas, na detecção de drogas e na detenção de suspeitos. É incrível como conseguem rastrear aromas a longas distâncias e em diferentes terrenos. As suas capacidades de monitorização são aperfeiçoadas através de uma vasta formação e experiência. O vínculo entre um policial e o seu cão também é notável. Trabalham juntos como uma equipa. Absolutamente. O oficial confia na experiência do cão e o cão confia nos comandos do seu manipulador. É uma parceria construída sobre confiança, comunicação e um objetivo comum de manter a segurança pública. Os cães policiais não são apenas altamente qualificados, mas também servem de fonte de conforto e companheirismo para os seus manipuladores. Sim, tornam-se parte integrante da vida do oficial, tanto dentro como fora de serviço. É inspirador ver como os animais podem contribuir para tarefas importantes e fazer a diferença na sociedade. Definitivamente. As suas capacidades e dedicação são uma prova do incrível vínculo entre humanos e animais. é um lembrete dos diversos papéis que os animais podem desempenhar e do impacto que podem ter nas nossas vidas. Absolutamente. Quer se trate de um cão policial ou de um animal de terapia, os animais trazem qualidades únicas e enriquecem o nosso mundo. Eles realmente fazem isso. Vamos apreciar as notáveis habilidades e contribuições dos cães policiais e dos oficiais que trabalham com eles. Concordado. Aqui estão as extraordinárias capacidades dos cães policiais e a dedicação inabalável dos seus manipuladores. Saúde. Que continuemos a valorizar o vínculo entre humanos e animais, reconhecendo os seus imensos contributos. Saúde. Vamos celebrar as incríveis habilidades de rastreamento dos cães policiais e o impacto positivo que eles têm nas nossas comunidades. Obrigado. As vossas ideias sobre o papel dos cães policiais são verdadeiramente esclarecedoras. Da mesma forma, vamos continuar a aprender com as notáveis capacidades dos animais e a apreciar as suas qualidades únicas. Absolutamente. Vamos abraçar as lições que nos ensinam e esforçar-nos para criar um mundo onde os animais sejam valorizados e respeitados. Bem dito. Aqui está a notável parceria entre humanos e animais, tornando o nosso mundo um lugar melhor. Lição 18. Fundamentos preparados para o tempo. Olá, Ana. Alguma vez foi apanhado despreparado para o tempo? Olá, ou definitivamente, é importante vestir-se adequadamente e levar itens essenciais com base na previsão do tempo. Absolutamente. Usar roupas adequadas pode fazer uma enorme diferença para se manter confortável ao ar livre. É crucial considerar a temperatura, a precipitação e o vento ao escolher as nossas roupas. A estratificação é uma ótima estratégia para se adaptar às mudanças das condições meteorológicas ao longo do dia. Sim, permite-nos adicionar ou retirar roupa conforme necessário para regular a temperatura do nosso corpo. E não se esqueça da importância de um calçado adequado para as diferentes condições meteorológicas. Absolutamente. O uso de calçado adequado garante conforto e segurança, especialmente em tempo chuvoso ou com neve. e durante os meses mais frios é importante levar protetor labial e creme para as mãos para evitar rachamentos. Não se esqueça de ter os documentos necessários em mãos também, principalmente quando viajar. Absolutamente. Os documentos de identificação, os documentos de viagem e os cartões de seguro devem ser guardados num local seguro. Também é uma boa ideia ter cópias digitais de documentos importantes armazenados no seu telemóvel. Dessa forma, mesmo se perdermos as cópias físicas, ainda podemos aceder às informações quando necessário. E não nos esqueçamos da importância de levar um guarda-chuva ou uma capa de chuva para chuveiros inesperados. Certo. Estar preparado para a chuva pode salvar-nos de ficar encharcados e de nos sentirmos desconfortáveis. É tudo uma questão de ser proativo e considerar as condições meteorológicas ao planear o nosso dia. Definitivamente. Ao tomar estes passos simples, podemos garantir uma experiência mais confortável e agradável ao ar livre. E não se trata apenas de praticidade. Vestir-se adequadamente para o clima também pode fazer-nos sentir mais confiantes. Isso é verdade. Quando estamos confortáveis e preparados, podemos abraçar e desfrutar plenamente das nossas atividades. Por isso, vamos sempre verificar a previsão do tempo e certificar-nos de que temos a roupa certa e o essencial. Absolutamente. Estar preparado para o clima prepara-nos para o sucesso e ajuda-nos a tirar o máximo proveito de qualquer situação. Obrigado. As suas ideias sobre estar preparado para o clima são lembretes valiosos. da mesma forma, vamos continuar a priorizar o nosso conforto e bem-estar vestindo-se para o clima. Absolutamente. Vamos ser proativos e garantir que estamos prontos para tudo o que a mãe natureza tem reservado. Bem dito. Vamos estar preparados para o tempo e abraçar cada dia com confiança e preparação. Lição 19 A Ascensão dos Romances Serializados Olá, Ana. Sabia que Charles Dickens começou a escrever romances serializados para jornais? Olá. Sim, o Dickens foi um dos pioneiros da publicação de romances a prestações. É fascinante como ele lançaria um novo capítulo ou segmento da história em cada edição de jornal. Absolutamente. Permitiu aos leitores acompanhar a narrativa ao longo do tempo e criou antecipação para o próximo filme. Posso imaginar a excitação dos leitores que aguardam ansiosamente pelo próximo número para continuar a história. Os romances serializados também tornaram a literatura mais acessível a um público mais amplo, uma vez que os jornais eram amplamente divulgados. Isso é verdade. Trazia romances a pessoas que talvez não tivessem acesso a livros completos. E o formato incentivava os leitores a discutir a história e especular sobre o que aconteceria a seguir. Deve ter provocado conversas animadas e debates entre os leitores. Definitivamente. Os romances serializados criaram um senso de comunidade e engajamento entre os leitores. Posso imaginar pessoas a reunir-se para discutir as últimas reviravoltas na trama e especular sobre os destinos dos personagens. É incrível como Deakins dominou a arte de criar histórias envolventes que mantinham os leitores viciados. Os seus personagens vívidos e enredos intrincados cativaram o público e faziam no ansioso por mais. O formato de serialização também permitiu que Deakins respondesse ao feedback dos leitores e ajustasse a história em conformidade. Isso é um aspecto interessante. Podia moldar a narrativa com base nas reações e expectativas dos leitores. Foi uma colaboração única entre o autor e os leitores, moldando a história à medida que se desenrolava. Pergunto-me quão diferente deve ter sido experimentar um romance em parcelas em comparação com lê-lo como um livro completo. Definitivamente acrescentou uma camada de suspense e emoção, já que os leitores tiveram de esperar pelo próximo episódio para continuar a viagem. Os romances serializados criaram uma experiência de leitura diferente, com Cliffanger se reviravoltas mantendo os leitores à beira dos seus assentos. E é incrível pensar que este formato, que se originou no passado, ainda influencia a narrativa de hoje. Absolutamente. A narrativa serializada evoluiu com a tecnologia, adaptando-se a formatos como séries de televisão e webisodes. mostra o poder duradouro da narrativa e as formas como pode captar a nossa imaginação. De facto, os romances serializados de Dickens eram uma prova do seu gênio de contar histórias e da sua capacidade de ligação com os leitores. Obrigado. As suas ideias sobre romances serializados e o impacto de Dickens são instigantes. Da mesma forma, vamos continuar a explorar as diversas maneiras pelas quais as histórias são contadas e partilhadas. Absolutamente. Vamos celebrar a rica tradição de contar histórias e a sua capacidade de nos cativar e unir. Bem dito. Aqui está o legado duradouro dos romances serializados e a magia da narrativa em todas as suas formas.